Bom dia! Bom dia, minha gente! Quase que não sai, né? Porque a mente está rafalhando. É hoje a hora aqui. É... 11 horas e 45 minutos. Hoje o vídeo de hoje, minha gente, vai ser interessante, que é um vídeo pra... aprendizagem pra vocês, aprender a fazer um cofre. E esse cofre vai ser totalmente diferente. Você vai perguntar por quê? Porque isso vai ser diferente de um jeito. Porque, uma, eu não vou usar solda pra fazer armação. Porque muita gente tem uma... vontade de fazer o aviso cofre e não tem uma máquina de solda pra soldar. Aí hoje eu disse, não, vou fazer diferente do começo ao fim. Primeiro eu cortei os pedaços de regalhão de 60. E outro de um metro, virei. Ele... cortei de um metro e... e 15. um metro e 10 pra você... pra ficar com essa partezinha aqui envergada que é onde eu vou amarrar. Ele vai ser amarrado aqui assim, ó. Pra não precisar levar solda. Porque muita gente não tem máquina de solda em casa. E vai amarrar com o que é? Vai amarrar com o arame. Já tá aqui também. Arame galvonizado. Já tá aqui do outro lado. Deixa eu pegar pra mostrar. Aqui tá aqui o ferro por cima. E já tá aqui o arame galvonizado. Pra você amarrar. Aqui. Que fica melhor e mais seguro. Pra você quando enverga um pedacinho do... do vergalhão. Tá vendo? E outro negócio incrível. Que hoje... é por isso que eu tô dizendo que esse corre vai ser totalmente diferente. Eu vou mostrar. Passo a passo. Porque ele vai ser diferente mesmo. Vai ser diferente da cor. Que eu comprei a tela verde. Que a cor da tela diferente. Que a gente só faz com tela preta. E... O verde já é a cor do mato. A cor da... Da... Da vegetal. Que tem na vida da lagoa, né? Aí... Foi quando eu disse. Vamos comprar água verde. Pra eu fazer ele diferente. E tem mais outras coisas diferentes. Que vai ser ao longo do vídeo. Que eu vou mostrando. Até o final. Como vai ser diferente. Porque eu tô fazendo esse corre desse jeito. Que eu acredito. Que esse jeito vai dar melhor. Do que os outros corres. Tudo que eu já vi. Aí que a gente faz. Se a gente sempre gosta de fazer corre. Pra pegar o tilápia. Muita gente diz. Bote ração. A gente vai colocar. Vou colocar ração nesse. Pra gente ver o resultado dele. Totalmente diferente. Que eu tô fazendo. Valeu, minha gente. Vocês acompanham. Esse vídeo. Que vai ser arretado. Eu vou colocar ele hoje ainda. Da Índia. Na Lagoa. E vou aproveitar. Vou olhar os coves antigos. O meu que tá aí. Ainda que eu não olhei mais. Tá com uns quatro dias que eu olhei. E vou colocar esse. Diferente de todos eles. Que eu já tenho. Já fiz. Eu. Marcelino. Marginal. Deraldo. Pascov. E esse vai ser totalmente. Viu, minha gente. Acompanha aí. É muito simples, né. Fez o ferro. O arame envergou. É só amarrar agora. Com arame. Todo mundo sabe que. Com alicadinho. Você dá os nós. E vai ficar tudo pronto. Já já o moche é todo prontinho. Mas gente. Tem um detalhezinho. Que faltou de explicar. Eu fiz. A droga né. Do ferro. Mas faltava. As daqui. As travessas. Aí eu aproveitei. Vocês também podem aproveitar. Um pedacinho de ripa. Fura. Furei aqui e aqui ó. E já coloca. Não precisa botar vergalhão. Nesse lado de cá. Os vergalhão só pra descer. Pra baixo né. E aqui não. Aqui você. Fura aqui e aqui. Colocar ele já. Já dentro do vergalhão. Pra depois você amarrar. Aí você fazendo isso. Já tá pronto aqui. O viveiro. O viveiro. Agora aqui. É só cobrir com a tela. Eu vou pontear também. Que é simples né. Simples de fazer. Você ponteando. Tá. Tá. E o detalhe final. É que eu vou mostrar a vocês. Que aí. É o segredo. Que eu vou fazer. Mais diferente do outro. Vocês vão ver. Porque aí. Que eu tô fazendo esse. Esse cove. E aí. Mostrando a vocês. Porque. Esse veio na mente. E veio do jeito. Que passei pensando. Pensando. Fui lá no Rubi. De Sarrubi. Falei com o Marcelo. Mas ele me achou interessante. Aí eu vou mostrar a vocês. Vocês vão acompanhar. Porque é que eu tô fazendo esse cove. Bem diferente. Pra ver se. Vai dar melhor. Do que os outros. Que eles fizeram. Que eles fizeram. Que eles fizeram. Que eles fizeram. Olha minha gente. Olha minha gente. Olha minha gente. Olha minha gente. É três horas da tarde. Que eu saí. Peguei de novo. No serviço. Olha como tá ficando. Verdinho. Já tá ficando todo durinho. Já tá ficando dela. Pra depois. Agora. Depois é que vem a novidade. Depois eu vou. Fazer armadilha. Que essa. Essa foi que eu. Que tá na minha cabeça. Que não sai. Eu vou fazer. A armadilha que eu vou fazer. É. Uma armadilha que nunca foi feita. E vocês vão aprender. E vai ser fácil. E ele vai ficar na moda. Na medida. E vocês vão vir pegar peixe agora aí. De lá. Em qualquer canto que vocês quiserem pescar aí. Minha gente. Que vai ficar na moda isso aqui. Que eu vou fazer. Uma invenção dele. Que nem. Não foi feita ainda. Tá todo. Quadradinho já. A tela. Eu tô costurando. Pra depois. Fazer o segredo. Fica por último. O segredo. O segredo vai ficar. Pra depois. Porque. Não terminei. Aí quando for na hora de fazer. Vocês vão ver o que é. E eu vou explicar. Por que que eu vou fazer desse jeito. E vocês vão dizer. É. Vão dar. A opinião de vocês. Se eu tô certo. Se vai dar certo. Vocês vão dizendo. Se eu posso mudar. Vocês falam aí. Minha gente. O que eu gosto é assim. Olhar os comentários. Já hoje mesmo. Tava falando pro menino. Tava me comentando aí. Uma ração de. Pra dar. O apeteado. Que é bom pra verme. A bananeira. Cortar picadinho. Que é muito bom pra verme. Que o pai dava lá. E mais tarde eu vou dar. Mas eu vou dar. Vou cortar uma. Dar uma macaxeira. E vou dar também. Um pouquinho de. De bananeira. É uma que tem aqui. Não é vitamina. Não é proteína. Mas já serve pra matar. A verme. De penteado né. De ver com verme. E aí. Uma coisa vai ajudar. Por isso que eu digo. Olhar os comentários. É fundamental. E quem comenta. Aí. É bom também. Que a gente vai aprendendo. E aqui. Olha. Olha gente. Terminei. O donadinho. Que eu já dei uma. Uma atrasada. Que eu já fui da ração. No penteado. E saí ali. Pra olhar o negócio da pedra. Uma pedra preciosa. Que vocês vão. Vão ver aí. No canal. É uma pedra que eu tenho. Aí veio me mostrar. Pra ver se alguma pessoa aí. Vai conhecer. Essa pedra. Por isso que. Eu demorei um pouquinho aqui. Já é. Mais de cinco horas. Mas vou entrar agora. E vou colocar ele. Dentro da água. O. O cove. O cove ficou esse. Porque ele é diferente. Olha. Olha o que eu fiz. A diferença do. Do cove. Sempre todos os coves. Que eu faço. Eu faço. Com a boca redonda aqui. E faz aquele funil. Você pode olhar. Nos vídeos que eu faço. Fazendo cove. A gente sempre faz aquele funil. Tipo funil. Que nem. Um cone. Pra o peixe. Entrar. Só que. Eu. Analisando os peixes. E vendo ele ali no aquário. Como é que ele anda. Ele sempre. O peixe. Sempre anda assim. Beirando. Eu desenhei. Tem um. Pra você ver. Pra dizer que é o peixe. Né. Eu vou desenhar aqui. Pra você ficar bem por dentro. Como foi que eu fiz. O peixe. Sempre anda na beirada. Do. 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 ele vem pela aqui, beirando a tela, chega aqui ó, já entra, para sair ele fica difícil de sair, porque lá não tem beirada, você vem pela beirada aqui, vai encostar e vai bater aqui na outra tela, não tem como ele ir, ele não vai andar de frente, sempre o peixe, sempre está bem pela aqui, eu estava analisando também dentro do meu poço ali, olhando os peixes, o pessoal anda na beirada da tela, vai passar a mão assim, estou tudo na beirada da tela, assim andando, aí eu pensei um pouco, analisei, eu vou fazer agora esse cove diferente, para ver se vai dar certo com ele nessa posição, fiz duas bocas só, você pode botar quatro bocas, pode botar uma aqui e outra lá, mas eu não, fiz só com duas para experimentar e ficou assim, pode dar uma girada nele ó, bem arretadozinho, vocês podem ver ó, que ele entra pela aqui ó, ficou que nem um bolso, assim ó, que nem o bolso da minha calça, ele vai entrar assim ó, né ó, pega assim, é isso que eu fiz, o peixe vai pegar aqui e entrar, aí vem aqui e roda mesmo jeito, eu fiz o contrário, aqui ó, rodando, ele também aqui ó, ele vem e entra assim ó, Ana, você achou o que, essa nova ideia, acho que dá certo, eu acho que dá certo, vamos ver se eu saio testando né, aqui eu vou botar macaxeira e banana, já botei banana ali dentro, botar as banana e jogar as macaxeira, ela vai passar uns dois dias, ou mais para começar a fumar né né, ela demora muito, aí deixei essa abertura aqui para tirar o peixe e também fica mais fácil botar ração, aqui eu já deixei um arame, aqui é só você pegar e pontear de novo, ou um arame ou uma corda, mas eu não tinha, eu botei esse arame mesmo, era bom ter pegado um pedaço de cordão, e que é mais mole né, mas tá bom, vou fazer um teste, qualquer coisa depois eu boto, e agora minha gente só, colocar lá dentro da água, vou botar né, dentro da água eu não vou filmar porque já tá de tarde, vai fazer o café, o jantar né, aí a gente vamos esperar daqui a dois dias vocês vão assistir o resultado desse cobre, eu vou ensinar esse cobre, o vídeo de hoje ensinando a fazer, e daqui quarta-feira vocês vão acompanhar o resultado, se pegou, se não pegou né né, ele é novo, eu acredito que vai demorar um pouquinho, o peixe se acostumar, porque ele é muito novo né, vai ter o cheiro da tatela, ele vai adaptar com um cheiro d'água, pra ele ficar mais velho, quando ele ficar mais velho o pouquinho é melhor, valeu, fica com Deus e dê a ideia assim, dê uma olhada aí nessa pedra, vocês que entendem, alguma pessoa tá assistindo esse vídeo, conhece que é pedra, dê aí uma dica pra saber que pedra é essa, quem sabe, se não é uma pedra valiosa, eu não estou sabendo, valeu, fica com Deus, um bom final, um mês de semana, que hoje é segunda-feira, o vídeo vai sair quentinho hoje, que foi de manhã até agora trabalhando nele, e mostrando uma nova, uma nova dica de fazer cobre, esse aqui, eu acredito que vai ficar na moda, Deus quiser, tchau Minha gente aqui, continuando aqui o meu vídeo do cobre, aí achei interessante aqui, o menino mostrou umas pedras que ele achou, é um vizinho meu, aqui tá com essas pedras, agora achei umas pedras meio interessantes, aqui essas pedras não é comum que nem as da gente, eu não sei que pedra, vocês aí que conhecem de pedra, dá uma olhada aí, tô filmando ela aqui ó, essa, tem essa, como elas são, é que nem uma, ela brilha no sol, ela brilha que já tá tarde, mas é tão bonita as pedra, tá vendo, tem essa aqui branquinha, ó, tá vendo, essa daqui ó, como ela é, ela é toda branca, que nem, seja uma pedrinha de, 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 sal, ó, botar aqui na lâmpada, pra vocês verem, deixa eu pegar uma dessa aqui também, essa maior, é da mesma pedra, né, aqui na lâmpada, pra vocês verem mais o detalhe dela, aí quem souber, quer conhecer, quer pedra, pode dizer que aqui é uma pedra bonita também, ó, ela viu o outro lado, e vou continuar aqui fazendo meu cobre, e, machado, a gente vê o que vai dar, quem sabe que isso aqui não é uma pepita de ouro, né, bonita a pedra, é, botei aqui na frente da lâmpada, olha como ela é, ela atravessa a claridade, ela é bem bonita,